Pessoal que assiste o meu canal, a receitinha de hoje está imperdível. Olha só esses pãezinhos low carb que ficam deliciosos. E o mais legal é que é muito fácil de fazer e leva apenas 3 ingredientes. Se você quiser aprender meus queridos, fiquem até o final que eu vou te ajudar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Evie Laneri e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a fazer um pãozinho low carb, gente. Que leva apenas 3 ingredientes. E gente, eles ficam muito gostosos, muito maravilhosos. Você não vai resistir. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aí pra mim também o seu like, ativar o sininho de notificações pra vocês receberem todos os vídeos que eu posto aqui nesse canal em primeira mão, tá bom? E eu também tô no Instagram, arroba heavy cozinha, onde eu posto várias receitinhas por lá. E eu também tô fazendo o diário da dieta lá no meu Instagram, arroba heavy cozinha. Então dá uma passadinha lá pra você conferir, tá bom? E agora vamos para os ingredientes dessa maravilha. Então pra essa receitinha a gente vai precisar de 2 xícaras e meia de leite em pó, 2 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó. Olha só, pra te ajudar eu vou deixar aqui embaixo no box de informação todos os ingredientes, então você não precisa se preocupar, tá bom? Então vamos pro modo de preparo. Pra preparar gente, é muito fácil, eu começo batendo os ovos com fuê mesmo e depois eu acrescento mais ou menos 1 xícara e meia de leite em pó e misturo. E depois eu acrescento o fermento em pó. Observe que não deu o ponto pra que eu enrole os pãezinhos, né? Então eu vou acrescentando o restante do leite em pó aos poucos até dar o ponto. O ponto certo é esse que você consegue enrolar, né? Fazer as bolinhas. Quando você conseguir chegar nesse ponto, você unta as suas mãos com um pouquinho de manteiga ou você pode molhar as suas mãos com um pouco de água, que dá super certo também. Então você enrola os seus pãezinhos e vai colocando em uma assadeira untada com manteiga pra não grudar. E você vai levar ao forno pré-aquecido a 200 graus e assar de 20 a 30 minutos. E se você chegou até aqui, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim um emoji de coração, ou então um emoji de joinha, ou então escreve aí pra mim em hashtag cheguei, que eu vou saber que você chegou até aqui nesse momento do vídeo e que você tá gostando desse conteúdo. E agora eu vou mostrar pra você como que ficou essa maravilha. E depois de assados, minha gente, eles ficam maravilhosos. E agora é só alegria, você pode se servir. E se você fizer, não se esquece de me marcar lá no Instagram, arroba heavy cozinha. Gente, olha só, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação e no primeiro comentário desse vídeo um link. E nesse link tem um programa de emagrecimento, onde você vai aprender a emagrecer de forma rápida e saudável em apenas 30 dias. Então corre lá pra você conferir. Então é isso pessoal, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!